Tudo bom pessoal? E hoje vamos dar uma aula sobre a lei número 7.716 de 1989, que é a lei que vem tratar do racismo. Tudo bem? De antemão pessoal, já quero desejar a vocês, a todos vocês, muito sucesso aí na caminhada, tá certo? No pleito aí do concurso e que vocês realmente alcancem os seus objetivos, tá certo? Para aqueles que não conseguirem almejar, não abaixar a cabeça, jamais. A gente nunca, jamais deve abaixar a cabeça diante de uma derrota, né? A gente sempre tem que se levantar, a gente tem que aprender com os erros e ir em frente, né? O ser humano foi feito para caminhar para frente e nunca para trás e nem ficar parado, tá certo? Mas conte sempre conosco para ajudar vocês a conquistarem o tão sonhado, né? Cargo público, tá certo? E que os senhores tomem todo o proveito ao máximo do que a gente vai abordar aqui, tá certo pessoal? Pois bem, outra coisa que eu quero deixar bem clara antes da gente iniciar esse tema, um tema tão delicado, né? E tão pertinente, certo? Que ao meu ver é uma situação que a gente vai abordar, certo? É uma situação que a gente vai abordar a partir de uma única visão, a visão jurídica, a visão jurídica. Aqui não tem espaço para subjetivismo, tá certo pessoal? Aqui não tem espaço para opinião pessoal. Aqui vamos tratar desse tema com seriedade, mas vamos tratar de forma jurídica, única e exclusivamente, tá certo? Se você tem sua opinião, se você tem o seu sentimento, tranquilo. Guarde-o ou exponha de uma forma em um outro momento, mas aqui a gente vai abordar todos os pontos principais da lei do racismo, tá certo? Da lei número 7.716 de 89, tá certo? Eu trouxe aqui informações muito relevantes, tudo bem? A gente vai debater aí ao longo dessas meia hora aí, tá certo? E desse primeiro bloco. E a gente vai tentar aí aprofundar e exaurir ao máximo tudo que for pertinente para que vocês, tá bom? Cheguem à prova com uma amplitude, uma visão mais ampla possível da norma, tá certo? E de antemão, tá bom? De antemão é muito cobrado o quê? A literalidade da norma, tá certo pessoal? A literalidade da norma, ela cai e cai pesado, ela cai e cai valendo, tá certo pessoal? Então assim, vocês tomem cuidado, por quê? Porque pode cair alguma questão de jurisprudência, STJ, STF, pode. Mas principalmente, 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 leitura da letra fria da lei. Esse é o caminho a ser percorrido por vocês para que possam obter o máximo desempenho, o melhor desempenho possível no seu certame, certo? Durante a sua prova. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que eu indico? O que é que eu aconselho? A lei não é grande, a norma é muito pequena, tá certo? Em relação a outras normas que nós temos aí no nosso sistema jurídico, a lei 7.716 de 89, ela é muito pequena, tá certo? Ela é muito pequena, tá bom? Agora, não é porque ela é pequena que ela não tem a sua importância, certo? Se ela não fosse importante, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista do seu concurso, ela não estaria dentro do edital, tá certo? Então assim, pessoal, muito cuidado com essa norma, leiam, releiam, leiam novamente, quantas vezes forem necessárias, tudo bem? Quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque isso ajuda a fixar na sua mente justamente o quê? A norma. E o que é que vai ajudar mais ainda a vocês fixarem esse entendimento da lei em vocês, no interior de vocês? O que é? Justamente a resolução de questões. Quantas, professor? Quantas vocês puderem fazer, beleza? Quantas vocês puderem fazer. Façam, façam aí, ó, muitas questões, porque questões, ela tem... a resolução de questões é você pôr em prática aquilo que você estudou. Adianta de nada você pegar uma teoria, você dominar de trás para frente e não saber como é que é feita uma única questão. Não adianta de nada, tá certo? Não adianta de nada. Ou seja, a gente aprende mais praticando do que apenas lendo. Ler é o que menos absorve conhecimento. Apenas a leitura e achar que aquilo já é suficiente é a menor, né? Aliás, né? É a maneira que menos você aprende. Tudo bem, pessoal? Então, fica aqui essa dica, tá certo? E isso não só vale para esta norma, não, tá certo? Quem está entrando aí na área dos concursos ou quem já caminha por essa estrada, tá certo? Percebe que justamente a resolução de questões é um grande diferencial em você obter ou não sucesso no seu concurso. Tudo bem, meus amigos? Muito bem. Bom, fica aqui essas observações iniciais e agora a gente vai começar a tratar da norma, beleza? Vamos então, pessoal. Vamos começar. Bom, pessoal, a gente está aqui, ó, justamente com a lei 7.716 de 89, que ela vai fazer o que, pessoal? Vejam mesmo, ó. Define o que? Os crimes. Opa! Então, nós vamos tratar aqui de quê? De crimes. Mas de que tipo de crimes? Dos resultantes de preconceito e cuidado, viu? Porque é preconceito de raça ou o quê? De cor, tá certo? Preconceito de raça e de cor. Em 89, quando foi justamente criado a norma, se deu justamente essa questão. Se você for lá no site do Planalto, tá certo? Digitar aí no site de busca e botar lei número 7.716, 89, Planalto, certo? Vai aparecer justamente essa aementa aí, desse jeito. Raça ou cor. Só que o racismo, ele transcende isso aí. Ele ultrapassa esse limite. Hoje, o racismo, ele vai além. É tanto que, ao ano de 97, tá certo, pessoal? Houve um alargamento, e a gente vai ver aqui, posteriormente, justamente, dessas possibilidades aí. Indo além da questão de raça e indo além da questão de cor. Tranquilo? Beleza. Vamos em frente. Pessoal, O dicionário, ele define o quê? O que é racismo. Eu trouxe uma visão, uma definição a partir do dicionário para vocês verem como é que está lá. E ele diz assim, ó. É uma teoria ou crença que estabelece o quê? Hierarquia entre as raças. Certo? Etnias. Uma outra definição aponta o seguinte. Doutrina que fundamenta o direito de que uma raça, vista como pura e superior, de dominar as outras. Preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, etnia, diferente, geralmente considerada inferior. E uma outra definição que o dicionário aponta é atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduo. Tá certo, pessoal? Então, vejam aí que o próprio dicionário Mikaelis, um famosíssimo dicionário aí, né? Muito utilizado por todos. Ele vem justamente estabelecer um conceito de que existe o quê? Uma hierarquia entre determinado indivíduo sobre outro. Tá certo? Entre determinado indivíduo sobre outro. Mas esse indivíduo necessariamente tem que ser em relação a uma cor? Não. É isso que a gente vai ver. Racismo vai muito além daqui da cor da perna. Tá certo, pessoal? E aqui nós podemos analisar também, de acordo com a última definição aqui, uma atitude o quê? Hostil. E, infelizmente, é isso que vem se tratando. Ultimamente, aliás, há um bom tempo no Brasil, desde o seu descobrimento até a abolição da escravatura, até o surgimento de normas, como a gente vai ver na década de 50, a essa na década de 80, tá certo? Então, a gente vê uma evolução histórica, normativa, para inibir, extirpar da nossa sociedade, não brasileira, mas global, tá certo? Essa questão que é o racismo. Essa coisa aí, e eu digo é coisa que é tão odiosa, tá certo? Infelizmente, produto do homem, certo? Contra o próprio homem. Ou seja, é um homem que acha que é superior a outro homem. E não é. E quando eu falo homem, não é só homem no sexo masculino, não. O homem global, o homem, a mulher, seja lá a situação a ser definida. Tá certo, pessoal? Então, é nesse sentido que eu estou falando, uma visão geral, tá certo? É uma coisa assim que, realmente, eu não entendo. Mas, está aí na norma, tem que ser quebrada, tem que ser combatida, tem que ser extirpada mesmo, certo? De nossa sociedade, da sociedade global aí. E os governantes, a sociedade, principalmente a sociedade, deve andar juntos, certo? Para a gente tirar isso, acabar com isso aí, de uma vez por todas. Beleza? Vamos em frente. Pessoal, aí, o que é que acontece? O STF traz uma definição do que é o racismo, certo? E ele trouxe aqui, em um ADO, a número 26, julgado, no dia 13 de 6 de 2019. Ele, já, a gente vai falar desse aresto jurisprudencial mais para frente. Só que eu trouxe aqui a questão do quê? Da conceituação, da visão jurídica, do quê? Do racismo. Tá certo? Por quê? Porque a gente tem que ver essa questão. Porque não adianta você estudar apenas a letra da lei sem entender o que é. O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou estudando? O que é isso? De onde vem? Para onde vai? Qual é o objetivo final disso aqui? Não adianta. Então, eu estou trazendo aqui um apanhado geral, tá certo? De uma forma muito resumida, até porque existem estudos aí muito aprofundados em relação a esse tema, tá certo? E é um debate que não é de hoje. É um debate que já vem há muito tempo na história da humanidade sendo debatido, quebrado, desconstruído essa ideia aí do racismo. Beleza? Bom, mas voltando pra cá, vejam a visão do Supremo Tribunal Federal em relação ao racismo. E ele diz assim, ó. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenótipos. Pois resulta enquanto manifestação de que, pessoal, de poder? De uma construção de índole histórica cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, a dominação política, a subjulgação social e a negação da alteridade, da dignidade e da humanidade. Estão vendo aí, pessoal? Observem, então, que a definição trazida pelo STF não é tão distante quanto a trazida lá pelo dicionário Michaelis. Existe justamente o quê? Uma hierarquia entre um indivíduo sobre o outro. Mas com qual objetivo? Aí é isso que o STF esclarece. Qual é esse objetivo? De querer ser hierarquicamente superior. Aí tá aqui, ó. Justificar a desigualdade destinada ao controle ideológico, a dominação política, a subjulgação social e a negação da alteridade, da dignidade e o quê? Da humanidade. Tá certo? Daqueles que, por integrarem grupo vulnerável, aí ele bota entre parênteses, LGBTI+, tá certo? E essa questão que foi debatida aqui, enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, foi em relação ao grupo vulnerável, mais precisamente ao LGBTI+, tá certo? E a gente vai aprofundar isso mais na frente, tudo bem? Mas aí eu tô trazendo só a concituação do racismo por enquanto, tá bom? E por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes. Desgradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos em consequência de odiosa inferiorização, desculpem, e de perversa estigmatização em uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Ou seja, a ideia aí, justamente dessa questão aí do racismo, como a gente viu no dicionário Micaelis, como a gente tá vindo aqui, na visão do STF, é justamente ter essa hierarquia, ter essa questão, um é superior ao outro, um é melhor do que o outro, porque um é de uma região é melhor do que o outro, porque um é de uma cor é melhor do que o outro. Por quê? Porque tem que marginalizar, tem que ter a seleção, tem que ter a seletividade, eu sou o melhor, eu pertenço ao melhor grupo, eu sou o melhor grupo, uma competitividade para excluir um, abonar outros e simplesmente isso que não existe. é uma coisa que não existe, tá certo? Não existe. E aqui a gente vê justamente o STF falar, é uma injusta e lesiva situação de exclusão, tá certo? para excluir determinadas pessoas de terem direito até a dignidade da pessoa humana, que está elencada, e a gente vai ver mais pra frente, no artigo 1º da Constituição Federal. Tá bom? Então, é assim, é uma situação delicada, é uma situação odiosa, tá certo? É uma coisa repugnante, tá certo? Essa questão do racismo, tá certo, pessoal? Essa questão do racismo. Vamos em frente. Pessoal, eu trouxe aqui alguns tipos de racismo, tá certo? Para exemplificar, né? Por exemplo, nós temos um racismo que é tido como racismo cultural. O que vem a ser o racismo cultural? Uma cultura é superior à outra e isso é apresentado através de crença, música, religião e outros. Racismo individual, por exemplo, são os estereótipos, certo? Ou seja, é um conceito preconcebido através da generalização do senso comum, tá certo? E temos também a questão do racismo institucional. Seria o que, pessoal? É visualizado nas instituições, sejam públicas ou privadas, tá certo? E possui o que? Dados estatísticos que comprovam tal situação. Por exemplo, é o caso de... Existem mais parlamentares, né? Eu não sei o dado preciso, mas existem mais parlamentares brancos do que negros. Certo? Então, existem dados em relação a isso. Existem questões, existem dados. É um racismo institucional. Certo? E é isso que ele vem trazer. Beleza? Vamos em frente. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco do histórico evolutivo das normas. No tocante aqui, eu trouxe, assim, a lei que ela foi no Brasil um marco, um divisor de águas para mostrar que o Brasil estava caminhando para um sentido em que há o quê? É igualdade entre os homens, igualdade entre os povos, igualdade entre todos aqueles que habitam um pequeno corpo celeste que, comparado com outros nesse universo, é menor do que um grão de areia. Ou seja, todos ocupamos o mesmo planeta Terra. E aqui eu trago a lei Áurea, né? Lá da princesa Isabel. Tá certo? Não vou me adentrar a assuntos do que foi, do que não foi, questões políticas, social, não. Eu vou tratar aqui apenas da norma. Tá certo? É tanto que estamos estudando apenas a visão jurídica. Tá certo? A visão do ponto de vista jurídico. Beleza? Então, a lei Áurea, mais precisamente, né, a lei número 3.353 de 1888, certo? Ela faz o quê, pessoal? Ela declara extinta a escravidão. Ela declara extinta a escravidão no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, aqui já começa, né, uma visão, uma guinada, uma mudança drástica na visão em relação a essa questão do racismo. Tá certo? No tempo, a escravidão aí, né, uma fase muito vergonhosa, não só do Brasil, mas do mundo, certo? Porque isso não é, não foi uma coisa única e exclusivamente praticada pelo Brasil, tá certo? E a Princesa Isabel vem e diz, ó, pessoal, tá vendo, ó, que a Princesa Imperial Regente, certo? Em nome de sua majestade o Imperador Dom Pedro II, faz saber a todos os súbitos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte. Artigo 1º, é declarada extinta, veja como eles escreviam, né, é declarada extinta desde já a lei, é, desde a data desta lei a escravidão no Brasil, tá certo? Então está aqui a declaração da extinção, tá certo, da escravidão no Brasil. Sim, pessoal, é Brasil com Z mesmo, nesse tempo era com Z. Depois aí de tantos acordos ortográficos, mudou aí pra Brasil com S, tá certo? Revogam-se as disposições em contrário. Beleza, pessoal? Muito bem. Então a gente tem essa visão aí, tá bom? A gente tem essa visão aí da Lei Áurea dando aí também uma contribuição importantíssima, fundamental para combater essa questão de que uma raça é superior à outra, que uma determinada região do globo é superior à outra, que determinado povo é melhor do que o outro, que qualquer coisa é melhor do que o outro. E isso não existe, tá bom, pessoal? E isso, quer dizer, infelizmente existe, mas não deveria, né? Não deveria. Bom, vamos em frente, pessoal. Agora eu trago aqui a Lei nº 1390 de 51, tá certo? Olha o ano, 1951, ainda era a Era Vargas, tá certo? Fim da Segunda Guerra Mundial, início aí, praticamente aí, da Guerra Fria, e vejam aqui a situação que ele vem tratar, ó. Inclui entre as contravenções penais, ó, pessoal, a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou cor. Pessoal, não se atenham aí a essa questão gramatical não, viu? Porque isso aqui era a gramática da época, certo? Cor. Vejam como hoje a escrita, ela evolui, né? Então o pensamento da sociedade não tá querendo evoluir nesse ponto racial. Ela quer ficar estagnada lá atrás. Veja, a gramática, as letras, as palavras evoluem, os pensamentos evoluem, tanta coisa evolui. Por que isso aqui ainda quer ficar lá presa lá atrás? Não pode. Não pode, tem que seguir, né? Vamos em frente. Artigo 1º, pessoal, diz o seguinte, ó. Constitui contravenção penal, certo? A recusa por parte de que estabelecimento comercial ou de ensino, certo? De hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno, por preconceito de quê? De raça e cor. Por preconceito de raça e cor. Então, infelizmente, era uma coisa que existia. Se você era negro, você não podia frequentar determinados lugares. Se você era asiático, né? Você não podia frequentar determinados lugares. Se você era um judeu, você não podia frequentar determinados lugares. Tá certo? Essa legislação, tá bom? Ela foi amplamente defendida pelos seus idealizadores, tá bom? Que foram Afonso Arinos e Gilberto Freire, tá certo? Essa lei é conhecida como Afonso Arinos, tá certo? E ela foi justamente uma questão que ela disse, chegou e disse, ó. Quem praticar racismo, preconceito de raça ou cor, porque recusou, então, meu amigo, você tá incorrendo em quê? Em uma contravenção penal, tá certo? E aí foi ganhando escopo, foi desenvolvendo e hoje nós temos as normas que justamente evoluíram junto, tá bom? Vamos lá. Pessoal, outro ponto que eu quero mostrar aqui a vocês foi o decreto número 65. Foi o decreto número 65, 810 de 69. Ele promulga a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Tá vendo aí? E aqui ele diz, né, considerando que a Carta das Nações Unidas, tá certo? A ONU, tá bom? Ela baseia no princípio da dignidade e igualdade. Só que o principal ponto daqui, que eu quero que vocês observem, é o seguinte, vejam. Dignidade e igualdade inerentes a todos os seres humanos e que todos os Estados-membros comprometam-se a tomar medidas separadas e conjuntas em cooperação com a organização para a concepção do propósito das Nações Unidas que é promover e encorajar o respeito universal e observância de que, pessoal? e observância dos direitos e liberdades fundamentais para todos, sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião. Tá vendo aí, pessoal? Então, essa questão aí foi justamente tratada pela ONU, tá bom? Ela foi justamente tratada aí pela ONU para vir combater essa questão de racismo, tá bom? Outro ponto que eu quero apresentar aqui aos senhores é a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, pessoal, ele traz, né, no artigo 1º, tá certo? Como fundamento da nossa Constituição, o quê? A dignidade da pessoa humana. Muito cuidado, o princípio da dignidade da pessoa humana. Mais adiante, o artigo 3º, certo? Ele fala que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, tá certo? República Federativa do Brasil, o quê? Promover o bem-estar de todos. Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, estão vendo aí, pessoal? O artigo 4º, certo, meus amigos? Ele diz o seguinte, que a República Federativa rege nas suas relações internacionais. Quais são os princípios? E aqui eu tenho o inciso 8, que diz o seguinte. Repúdio ao terrorismo e a quem, pessoal? Ao racismo, tá certo? Pessoal, o racismo, ela é... A nossa, melhor dizendo, a nossa Constituição, ela é altamente antirracista, tá certo, pessoal? Ela não admite isso. Ela não admite. E ela bate nisso muito forte. Principalmente porque, olha aqui, artigo 5º, né? Podemos dizer aqui, né? A coluna vertebral da nossa sociedade, né? Os pilares que sustentam a nossa democracia. E aí o artigo 5º, inciso 1, diz o seguinte. Homens e mulheres são o quê, pessoal? Iguais. Mas são iguais em quê? Em direitos e obrigações, nos termos da lei, tá certo? E nosso inciso 42, ele diz o seguinte. A prática do racismo constitui o quê, pessoal? Crime inafiançável e imprescritível. Sujeito a quê, pessoal? A pena de reclusão, nos termos da lei, tá certo? Vejam aí o quão grave é o racismo e quão severo esse tema é tratado pela nossa Constituição e pelo nosso ordenamento jurídico, tá bom, pessoal? Então a gente tem essa questão aí que a gente vai desenvolver aí no próximo bloco, tá certo? Mas antes de acabar, eu queria falar pra vocês um resumo aqui que eu fiz dizendo justamente isso aqui, ó. O racismo é o quê, pessoal? Ó, de acordo lá com a Constituição, tá bom? O racismo é inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de quê? De reclusão, né? O regime inicial de cumprimento de pena é o regime de reclusão. Beleza, pessoal? No próximo bloco, a gente dá continuidade e a gente vai começar a tratar aqui da norma. Beleza? Tudo de bom e até mais. Firme nos estudos, hein, pessoal? Tchau, tchau.